Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Renato Garcia nos Caçadores de Lendas Que é o retorno no velho satânico Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fadas Deixa aquele like agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Aquela introzinha né? Olha que porra é essa velho Tá doido Bora lá, bora lá Bem vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do Youtube Recentemente a gente foi em uma lenda na casa do velho satânico Chamam ele de velho satânico porque diziam que ele mexia com coisas erradas, com coisas do mal E ele era um velho que morava sozinho dentro da casa dele, só que ele mexia com os negócios errados e tal E quando as pessoas perguntavam se ele morava sozinho, ele falava que não morava sozinho, ele nunca estava só Só que um belo dia, ou um terrível dia, ele morreu mano, morreu tipo do nada, aconteceu que acharam ele morto lá dentro E quem não gostava dele, porque muita gente é contra isso, é contra macumba, é contra satanismo, é um monte de coisa Foram lá e quebraram a casa dele inteira galera, inteira, eu acho que é desnecessário fazer isso né Todo mundo tem que respeitar a religião de cada um e já era Só que enfim, destruíram a casa dele Segundo o conto, diz que hoje mais ninguém entra naquela casa Porque aquela casa realmente ela foi pedrejada, ela foi, diz que botaram até fogo naquela casa Porque o cara mexia com essas coisas, satanismo e tal Mas era uma religião dele E desde então galera, aquela casa ficou conhecida como a casa do velho satânico Hoje em dia mais ninguém entra lá Até porque o mato tomou conta, é uma estrada que já está fechada ao público Ou seja, ninguém mais consegue nessa casa Cheio dos matagal Uma casa fechada no meio do mato Antigamente tinha uma estradinha de terra que passava na frente Mas hoje em dia não tem mais nada Enfim, eu tenho uma equipe de amigos que a gente entra em casa abandonada As casas com lendas tá Então a gente entra nas casas pra ver se acontece alguma coisa Mas lembrando, a gente não desrespeita lugar nenhum A gente não vandaliza os lugares Então a gente só visita pra ver se acontece alguma coisa Na última vez galera, eu acabei atacando um membro da minha equipe Eu não sei o que aconteceu Realmente, esse membro, no caso o Leonardo Ele parece que ele não vai nem mais participar do caçador A gente tá conversando com ele, foi tão sério Que ele meio que desistiu do quadro Mas a gente tá conversando Eu não vi esse vídeo ali Realmente foi algo que a gente não esperava Mas nessa casa ele não quer mais voltar Hoje mesmo a gente vai pra lá A gente vai pegar a equipe e vai pra lá E ele não quer ir mais Aí você se pergunta Renato, por que você quer ir lá ainda? Já que aconteceu merda Galera, eu vou com uma equipe nova No caso o Marcelo, o Thiago E a gente vai com a equipe antiga e com a nova Porque eles querem ir Então eu vou apresentar a casa pra eles Vai dar ruim esse troço Mas sem mais enrolação Partiu A mais um K2M Olha essa arma dele, que doida É que o Renato tá na mão Tem uma galera agora Olha aí Aqui? É A galera tá com uma Uzi agora Olha a entrada ali Tem alguém aí? Tem ninguém Vai entrar aí não? Hã? Não Entrei não Você sabe o que aconteceu de uma vez Que entrou aí Mas vai entrar por onde, mano? Por a janela? Tem entrada? Tem outra por trás Mas é pior que a frente Vamos lá ver pelo menos, pô Vixe Vamos ver, vamos dar uma volta antes Pra conhecer o Guilherme Vai dar a volta? É Mano, olha esse lugar A porta tá aberta, Marcelo Tá convidando pra entrar Tá convidando, né? É E se fechar primeiro? Não, vamos ver primeiro como é que tá aí Volta Depois a gente esquivar A gente volta e entra aí Vamos ver primeiro como é que tá É Sei não, hein Tá estranha a casa, mano É ali, ó Do lado da casa Mas parece que é onde o cara morreu, tá ligado? Aí, é sinistro aqui, mano Essa janela aqui? É Mas não entra aí não Por aqui não dá, mano Vamos tentar dar a volta lá A janela é mais tinso Você lembra, né, Gu? Tem uma porta do lado de lá, é Não tem nada aqui, pô Não compensa entrar não Por aí que a coisa tem no lado Mas é aqui ou é lá? É Mas não é pula ali a janela Parece que você teimou, Marcelo Não, não entra aí não, viado Não tem nada aqui não Eu falei, volta, volta, volta Eita Volta Eu falei, mano Volta, volta, volta Tô louco Caramba Vai, caralho Vai Tô pegou o fogo, moço Com o cara lá dentro Tá doido Marcelo Eu falei pra você não entrar, caralho Não tinha nada lá Mano, que susto Caramba Eu falei pra você não entrar, mano Que negócio, hein, moleque Você tá bem, mano? Ei, negão Dá aqui, arma VTB veio se ele queimou, mano Nossa Ele tá cheio de marca de arranhada aí, ó Tá cheio de arranhada, viado Eu falei pra eu não entrar, é amaldiçoado Teimoso Tá doido Você me chamou lá pra dentro, tá ligado? Olha aí, você viu, já sumiu o fogo, mano Não é coisa, mano Nossa, alguém me chamou, mano Eu entrei, eu entrei Eu nem pensei, nem olhei pros lados Mano, você não viu Ô, rapaz Quando eu vi, eu tava lá dentro, mano Você viu alguma coisa me puxar ou foi uma impressão minha, mano? Sei lá, mano, eu só vi um O que derrubou você? E quem caiu? Eu caí, me pu... Eu já forcei, mano Puxou meu pé Jurava Rapaz, a hora que eu vi aquilo lá Só esperei Então, mas você tava aqui Só correu, né? Vamo Eu falei, mano Você vai voltar? Não Não? Tá bem? Cadê a arma? Tá aqui, ó Tá bem? Não, velho Eu talvez não vi Não, mas eu não sei Eu não tirei o Renato, velho Eu não sei quando eu vi Eu não pensei, não era eu ali, não Quando eu pensei, eu já tava dentro do quarto Não foi eu Tá louco Tá doido Eu não escutei nada, nem ninguém Quando eu vi, eu tava dentro do quarto Foi, mesma coisa Tava tudo quente Mesma coisa Eu não sei, é louco Quente, aquilo parece um inferno, mano Vem, vamo, 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 vamo Vem, vamo, 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 vamo Vai Não, vamo, vamo Sai devagar Olha ali no fundo, Marcelo Olha ali, ó Vixe Não, vamo embora daqui Tá doido Só corre, meu filho Tá louco Credo Foi ele entrar Chegou na portinha Toma-lhe fogo Do nada Credo Você tá doido Tá bem que ele pulou ali com fogo mesmo e voltou, né Se ficasse lá dentro seria tenso Credo Cabuloso O cara Chegou na porta Vim só o clarão Nossa Ai, é tenso, mano Olha que lugar esquisito, né A casa Toda quebrada No meio do mato Tá louco Vou lá nunca O cara Só correu, né Só que viu Que o ônibus já tinha pulado Pular de cara de volta Só corre Nem olha pra trás Tá doido É, é tenso, é tenso Pega a arma e cai pra trás Olha lá Opa Rapaz Já pega e dá uns tiros pra trás Só pra ter certeza que não tem ninguém ali Tá ligado Tá louco Nossa, no desespero ainda Já descarrega a arma inteira Já descarrega a arma inteira, né Tá louco Tá louco Mas e vocês teriam coragem de ir num lugar desse Numa casa abandonada Toda destruída No meio do mato Eu chego nem perto, mano Fico de boa Fico lá Eu fico vigiando as motos Pode ser? Eu fico lá Vigio as motos Vigio os carros Tô tranquilo Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos dos caçadores de lenda aqui no canal Deixa aquele like pra eu saber E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista E se você gostou se inscreve ali embaixo Eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau